Eu não quero ir embora E certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Nossa, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um laurador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou cantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Mimê com o amor que eu sinto por você Porque o caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Mimê com o amor que eu sinto por você Porque o caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Eu choro noite e dia, viu? E ouvindo o som dessa viola Aí eu bebo demais, moça Sacode aí, Wesley Tá me apaixonado no estado de Bahia, meu querido Música 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 Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou cantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Porque com o caipira na cidade O sertão sem de saudade É de um gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Tem mesmo amor que eu sinto por você Porque com o caipira na cidade O sertão sem de saudade Pede o troço de mim